Vamos mudar de assunto. Preciso mudar alguma coisa. Regime. Ah não, mas já é quarta-feira. Se você quer uma mudança, te ligo mais tarde. Mude com as novas tinturas Seda Procolor. As únicas com o Lumiê. Um tratamento intensivo semanal que mantém a cor e o brilho por muito mais tempo. Renorte com as novas tinturas Seda Procolor. Renorte com as novas tinturas Seda Procolor.